O que é isso? Fini if the world below. Vambora, então. Vamos ver que mundo abaixo é esse. Ok, temas, assustadores, jumpscares, sangue e gore. Tomate. Não sei se vocês estão vendo, acho que vocês não estão vendo aqui, né, mano? Ele tá com um bagulho de tomate, irmão. Ele fez a piada que eu mesmo já ia fazer durante a gameplay, mano. Mas tudo bem, tudo bem, foda-se. Vamos lá. Ok, já visualiza a namorada. Options. Galeria. Caralho, bem feita a estética disso aqui, né? Memórias. Créditos. Tá bom, vamos no play. Vamos ver por que a namorada tá lá no final, assim. Nossa senhora, o Live Pix aqui, eu tô em cima do Live Pix. Pronto. Melhorou, né? Acho que melhorou. Aí não fica atrapalhando porra nenhuma. Eu só tô muito pra cá. Eu tenho toque, gente. Desculpa. Oxe, tá tocando uma óperazinha, mano. Caralho. A qualidade dessa animação. E aí? É consagrada. Tá tocando o que, Beethoven 2? Vou pegar a camerazinha. Vou registrar esse momento bonito aqui, porque eu nunca tive tocando piano. Nem sabia que você tocava isso. Achei que só tocava outra coisa. Ah. Tá, agora tá meio bizarra essas animações. Tá me dando uma estranheza agora. Mas tá bonita. Mas tá me dando uma certa estranheza. Ah. Ah, é a pica. Ih, ele não tem olhos. Ah! Vagabundo, 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 vagabundo. Vou te fuder, porra. Caralho. Já começou assim, velho? O que é isso? É cabelo? É fio de tomada? O que é isso aqui? Ih, vai começar. Eita, porra. Começou. Oxi! Tá, pelo menos não é o que eu tava pensando. Ah, filha da puta, me dá dano, mano. O que que tá acontecendo, mano? Se pá que ela enfrentou aquele boss lá da aranha do Undertale, tá ligado? Se alguém puder me lembrar o nome do boss no chat, eu agradeço. Muffet, isso. Acho que é isso. Vou morrer. Você tá tirando minha vida pra caralho, né? Tá sendo canalha, você. Não sei porquê, tá me dando uma vibe do Sonic 3D Blast, mano. Não sei porquê, velho. Nas últimas fases. Sei lá. Deve ser instrumental. Caralho, a animação também tá... Tá como, velho? Tá pedrada, fio. Agora, X1, filha da puta. Amém. É uma música triste da porra, mano. Mas tá bem fácil a música também. Melhor eu calar a boca. Vai que piora, né? Vai ficar quietinho. Não, não. 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 Errei uma nota ali. Ainda tem 30 segundos de música, velho. Não confio. Como o Gabs melhorou no FNIF. Não, é que essa música tá até que tranquila. Ainda bem, né? Pelo menos ao longo dos anos eu fui melhorando um pouquinho, né? Passei de umas músicas bem difíceis, especialmente no último mod lá. Então, pelo menos isso. Nossa, é 30 segundos de porra nenhuma. Ele lança todas as notas no final. Igual aquele... aquela creepypasta do Guitar Hero lá, a música secreta. Já viram o vídeo no YouTube? É o bizarro, mano. Eu tinha medo desse vídeo. Bonito. Agora que porra que tá acontecendo? Não? Tá bom. Ah, não. Ficou rápido. Ah, eu achei que era uma plataforma. É o chapéu de coco desse cara. Tá vendo isso tudo porque eu falei que tava fácil. Eu tô muito sem entender. o contexto, família. Vamos jogar o Sex Mod, família? Só pra rir? Aqueles, mano. Revive o meme. Pronto. Revive o meme, família. Eu não sei se eu quero o contexto do que tá acontecendo aqui porque vai que me dá um spoiler que o jogo vai revelar depois agora, falando sério, mano. Mas eu tô muito confuso. Que porra é essa, mano? Eu tô confuso. Eu não consigo investir quando eu tô confuso, mano. Talvez o jogo explique. Tá tudo bem. Vamos só fazer a nossa parte e cantar que nem umas gazelas. Que mod é esse, Gabs? Ele se chama Finif The World Below. O mundo abaixo. Eu supunheto que seja uma espécie de inferno que ele esteja. Não sei. Chutei aqui. Ou talvez seja a visão normal que você tem quando você se relaciona com o demônio. Por isso que se chama o mundo de baixo. Talvez. Não sei. Vamos treinar os dedinhos, família. Brabo. Nossa, olha esse pescoço com a carinha do Boyfriend, mano. Parece um bichinho de palito. Não parece? Salve, fanzins oficiais de Friday Night Funk Edits. Como é que você tá, mano? Acho que o jogo vai explicar na próxima música. Saia ou salve? Ué? Sei lá. Vou salvar, né? Eu acho. Tem múltiplo escolho, bagulho. Caralho, mano. Obrigado, Sr. Krieg. Valeu pelo carinho, mano. Um beijo. Ah! Puta que pariu. Agora vai ser tipo boss. Ah, tem que acertar as notas. Porque pode chegar até o final o bagulho ali, ó. Vai eternamente perdendo vida. Ah! Ah! Agora o bagulho ficou paulado, velho. É a música da Hatsune Miko? Não tem copyright não, né? Nossa, cara. Acertei, poxa. Canta, filha da puta. Canta! 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 Acabou? Não. Nossa, parece que eu sou uma tartaruga correndo. Canta! 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 O cara afirmou a voz igual a Melody. O Alfred meteu um falsete ali. O Alfred meteu um falsete ali. O Alfred está com voz diferente. Nossa, está muito bizarra a voz dela. O boyfriend meteu um falsete do nada lá, sei lá. Não entende porra nenhuma. Me explica, por favor, João. Me explica o que está acontecendo. O Alfred está com voz diferente. 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 fazer nada por cinco minutos aqui agora falaram para ficar sem fazer nada por cinco minutos nessa parte eu não vou fazer nada eu não vou apertar nada não vou clicar em nada eu só vou deixar e vou mimir Boa noite a história aconteceu numa cabeça tá fica na sua boca e saiu na sua língua Que porra é essa, mano? Que música é essa, mano? Isso não é Young Lixo, é? O TG mandou mensagem no WhatsApp. Oh! Desculpa, tava distraído. Aconteceu coisa, deu coisa. Nem fiquei cinco minutos sem fazer nada, fiquei menos. Ih! Chumbou o guri. Chumbou o guri com... Com fio de guitarra nylon. Guitarra não, violão nylon. Eu tenho que cantar? Pois é, um final já. Acho que eu não tenho que cantar não, não apareceu nada. Caralho, que tortura. Para ouvir um beatboxing no... Oita! As setas estão amarradas também, com fio de guitarra. Eu fui olhar o chat, por isso que eu errei com as notas boas. Caralho, que merda, mano. Eu gostei mais da tela do game over do que esse final alternativo, pá, correto. Tá, ok. Vamos testar agora o final de sair, vazar dessa bosta. Foda-se a menina. Foda-se a menina, foda-se a menina. É isso aí. Foda-se a menina. Vamos ver o que vai acontecer. Só largou e vazou. Ok, eu definitivamente esperava tudo, menos isso. Ih, saiu das backrooms. Se pá, eles estavam numa comé... Man, que porra foi? Caralho, mano. Deixou a... A girlfriend como uma bolota de carne ali. Ah! Ele deu um joinha? Fez o L? Fez o L, rapaz? Vou tomar a chave, rapaz. Ué! Gente, a tela... A tela diminuiu. A tela ficou quadrada. Não fui eu que mudei aqui na live. A tela só ficou quadrada. Ai, tem... Opa! Cliquei fora. Sou burro. Peraí. Vou morrer de propósito. Não dá pra morrer? Acho que não, não sei. Foda-se. Essa música definitivamente não combina com a situação. Parece uns algodão docinho, mano, aqui em cima. Por que que ficou quadrado do nada? Não entendi. É pra ser descolado? Você quer algo descolado? Arranca a porra da capa do seu caderno, que você vai ver algo descolado. Choraste, os amigos? Como você sabe? Não se faça? Não entendi. Eu vou falar. Amor eu nem me digna. Não entendi. Eu queria querer dançar. Claro, que você vai mim. Esquet eliminate ser descolado da capa do seu caderno. Essa música não tem nada a ver Com a ambientação Horrível escolha de música Não curti, mano Demorou, Gonçalo? Vou contar com você Pra me ajudar com esse final Verdadeiro, porque honestamente Até agora o que eu vi Não me convenceu Desculpa, família Eu sei que algumas pessoas podem ficar meio chateadas Por, tipo, eu não gostar De mod X, mod Y Inclusive eu lembro que a galera ficou meio bolada Vendo eu jogando aquele mod do Silly Billy Porque eu não entendi as paradas Mas, tipo, mano Esse mod aqui não tá vingando pra mim Tá ligado? Até agora não tá vingando, mano Desculpa, velho Eu prefiro ser honesto com vocês Sobre os bagulho que eu jogo Do que, tipo, ficar tentando forçar Uma reação que não tem, tá ligado? E esse mod aqui Pior que o outro mod do Cartoon Cat Foi tão da hora, mano Foi tão foda Que pra mim meio que Meio que o padrão ficou alto demais Tá ligado? Mas, enfim Achei ruim Achei ruim a música Não achei que combinou nada Tá ligado? Tá, o que tem que fazer agora Pra pegar o final bom, mano? O que tem que fazer? Mano, eu não sei nem se o contexto Ia ajudar muito nisso não, PB Sinceramente, mano Acho que mesmo com contexto Sei lá, mano Tá, essa aqui é a Run Ah, tem as músicas que eu já fiz aqui, ó Tem essa, essa, essa Tem essa Final Hope Que eu não fiz What's the real Burnout Tem essa aqui Tem essa aqui que é a Together Forever Corrupted Duel Held by... É, tem algumas músicas aqui, ó Eu vou nessa Final Hope, né? Vai pra memória que tem fogo Burnout? Tá bom E aí O que que tem que fazer? Não, eu também curto O Kami Só que tipo, mano Sei lá, mano Esse mod não Não vingou pra mim As animações são legais Mas Fora aí Pegou fogo Tá pegando fogo Esse pack deve estar doendo um pouco Não sei Não sei Talvez Tá Tá, essa música aqui já tá melhorando um pouco as coisas Ó, isso aí é o simulador de youtuber, família Se você é youtuber, ó Ele vai passar pra isso aí, ó Burnout Isso aí é quase que vem com pacote, tá ligado? É, então, Guinness Pior que tem uns mods que são grandes Mas, tipo assim É tanto conteúdo É que o que me irrita um pouco, Guinness Falando aí com o Guinness que tá no chat É que algumas músicas são muito longas, mano Tem umas músicas que se esticam por 5 minutos, assim Tipo, se necessariamente, tá ligado? Eu gosto quando a música, sei lá 1 minuto e 50, assim, tá ligado? Por aí Dois minutinhos no máximo, assim Mas, mano Tem umas músicas que se estendem demais, mano Aí é cansativo Mais você ficar desejando pra música acabar do que curtindo a vibe da música Teve umas músicas nos últimos mods que eu joguei que eram longas pra caralho Tá ligado? Mas, por exemplo, aquele mod do Mario, família Aquele mod lá é pedrada demais, mano Eu acho que foi o melhor mod que eu já joguei, mano Tá correto Aquele mod do Mario lá é 2 horas de mod Mas o bagulho, puta que pariu, velho Não pareceu que foram 2 horas, tá ligado? Opa Separou as setas por quê, filho da puta? Bom, é só eu passar a música? É só eu passar a música? Não, mas teve a animação, Gonçalo Da hora É, eu também não achei muito legal não, Mr. Metal Mas tamo aqui, né? Já começamos, agora vamos até o final Foda-se Depois vamos de Mario, T.T. Stiping, mano 3 É, mano Música de Fini ficou 20 minutos de duração Não tanto Não tanto Aquela da Nintendo lá que é 10 minutos, filho Acho que é 10 minutos de música Não fui e não vou, filho Desculpa Eu errei um bagulho idiota ali, mano Boa noite, Marquinhos Essa filha da puta Eu odeio essa mecânica aqui Eles estão tirando vidas Parece que o que eu faço Nada compensa Por mais boa que seja a nota Eu dou um erro e o bosta já era Qual o mod, o nome do mod Fini, The World Below Ah, foda-se aqui, mano Desculpa, foda-se Foda-se aqui, mano Nossa, eu detesto essa porra Essa mecânica bosta, mano E essa música aqui? Vamos ver o que que eu fiquei curioso pra ver Nossa, mano Cansei, velho Cara, vai acordar a mina, mano Se pá que o maluco tava pesadelando, mano Se pá que era só isso mesmo, mano Era um grande pesadelo esse mod A girlfriend não quer nem saber, velho Tampou que se fudendo pra tudo Eu também estaria Esse moleque maldito aí Não tem tempo ruim pra cantar rap, né, mano Não tem tempo ruim Não tem hora ruim, não Esse pá que era isso? Era tudo um sonho, mano? Porra Tá, vou dar uma olhada aqui Pera aí Será que mudou alguma coisa se morrer nessas fases? Mete um tapa na cara dele, por favor, mano Nossa senhora Vamos perder essa música Não dá pra perder, né? Não dá pra perder Ai, que preguicinha desse mod, gente Nossa Ah, o finais tá aqui em cima Dá pra clicar aqui? Ah, aqui Finais Não tinha visto Está de sacanagem Que eu podia ter Não dá pra perder Não dá pra perder Que mod, hein, mãe? Que mod, não dá nem pra pular. Nossa, eu achei esse mod meia bomba, mano. Eu achei esse mod meia bomba, desculpa, família. Eu sei que o mod não foi concluído e tudo mais, mas ainda assim, o que foi apresentado, eu acho que foi meia bomba, mano. Essa Final Hope aqui, que porra de música é essa? O que é Final Hope? Eu fiz todas as escolhas possíveis, mano. Eu fiz todas as escolhas possíveis, não deu nada. Não deu porra nenhuma. Ah, foda-se, eu já fiz essa música, eu já fiz essa música já, mano. Não sei porque não registrou. Eu já fiz o bagulho. Ah, vou ver por cima aqui, mano. Nossa, mano. Mano, olha essas setas, moleque. Olha essas setas. Olha essas setas, mano. Olha essas setas, mano. Bom, já vi o que eu precisava. Próxima música. Próxima música. Já vi o que eu precisava aqui. Três, dois, um, dois. Quatro minutos. Não vou, desculpa, não vou. Não vou, deu preguiça, deu preguiça, deu preguiça. Não vou ver, não vou ver a música inteira, desculpa. Ah, é o que a gente viu nas imagens. É o Luigi lá, mano. É o Luigi na cordinha. Pai, é a mesma música que eu postar? Vamos ver. É a mesma música. É a mesma música. Tá bom, tá bom, tá bom. Deu soninho. Borgor. Esse aqui é dos criadores do mod. Fizeram uma música pra eles. Foda. Caralho, hein, Luigi. Burger Shit. Border Time. Mas pode ser uma piada interna, os caras transformam em música. Esse ícone definitivamente não parece um hambúrguer, mas parece outra coisa que eu prefiro não citar aqui. Certo? Parece muito outra coisa que eu prefiro não citar. Que porra de... Oxi. Vai, derruba o seu hambúrguer aí pra nós dar umas risadas, vai. Eu não entendi. Eu não entendi, mano. Pedrado esse jogo, tá? Pedrado, velho. É, tá um pouco diferente as ars aqui. Pode apertar pra cima pra selecionar um caminho diferente. Cara, eu acho que essa é outra versão do mod, mano. Ah, é pra você completar o jogo, mas ele usou o debug. Ele usou o debug mode, por isso que a gente não achou o Gonçalo. É, ele falou que usou o debug mode ali. Tá explicado. Então não foi implementado isso, tipo, 100%. Bom, aqui a gente já viu a música do foguinho aqui, tá ligado? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o final da música aqui pra ver se tem alguma coisa. Legal, da hora. Pra mim vale a pena. Pra mim vale a pena. Aqui é o outro final aqui. O final da Pibibuba. Aí o sono que não dorme, galeria, bonito, legal. Muito foda. Muito foda. Muito pica. Muito demais. Amei. Paixão muito bom. Sensacional. Perturbador triste. Chorei muito pelos motivos que vocês não imaginam. Não é por esse motivo. Desculpa, gente. Esse aqui pra mim tá reprovado. Não gostei. Sei que o mod foi cancelado. Sei que o mod foi cancelado. Mas eu tinha ouvido falar muita coisa boa nele. Não gostei. Não curti. Pra mim não tá aprovado isso. Prefiro o do Cartoon Cat, o do Mário, o da minha tia. Vários mods. Mas esse aqui eu não curti. Desculpa. Esse aqui pra mim não gostei. Fiquei confuso. Ninguém entendeu porra nenhuma do que aconteceu. É backrooms ou não é. Fica ou não fica. Tem final ou não tem final. E volta e faz as músicas da sono pra caralho. Eu já tô com sono. Porque eu acordei cedo. Odei acordar cedo e acordei cedo. Só me deu mais sono isso aqui. Parabéns. Parabéns. Parabéns.